Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda necessaire aqui, ó. Mais um modelinho de necessaire do bebê, como vocês viram aí no início do vídeo, super rápida e fácil de fazer. Essa peça não tem molde, são só medidas e as medidas estão todas aqui abaixo na descrição, tá? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, vamos começar a fazer a nossa necessaire do bebê. Aqui, gente, eu vou fazer ela toda no tecido tricoline, tá? E aqui eu já estruturei na manta R2, tô usando aqui a R2, e aí eu fiz um quilte aqui, ó, uma tela C simples, reto mesmo, né? Reto assim, na diagonal, prendendo já aqui a manta e o forro, tá? Porque eu vou fazer o acabamento dela com viés em volta. E aqui, nas partes do forro que tem que estruturar, eu, nos bolsos, né? Eu estruturei com a entretela resinada, é uma entretela de tecido. Aí, ela tem cola de um lado, ela é resinada, você gruda ela no tecido tricoline passando a ferro, tá? Ela cola com o calor do ferro. E aí, pra todos os bolsos, que são três partes, ó, dos bolsos, você vai estruturar na entretela. Se você não tiver essa entretela, você faz com TNT 80. O importante é colocar um estruturador não muito grosso aqui nessa parte dos bolsos, tá? E tem todas as medidas aí na descrição. E aqui, pra abinha de fechar, eu tô usando um retalhinho de sintético. Aí, aqui, eu peguei dois pedaços, que eu vou costurar assim, depois vou arredondar aqui, como vocês viram aí no início, né? Mas você pode fazer essa abinha do próprio tricoline, tá? E aqui, o acabamento, eu vou usar o viés industrial mesmo, de 35, que a medida dele tá 25 fechado, né? Aberto, ele dá 35 milímetros, que é 3 centímetros e meio, tá? E outra coisa que vocês sempre me perguntam a respeito da agulha, gente, eu uso praticamente pra tudo a agulha 9014 ou a 9016. Aqui, hoje, como é tudo no tricoline, eu vou usar a 9014. Quando eu uso, assim, sintético, vivo, aí eu uso a 16, tá? E quando tem muitas camadas que a peça vai ficar mais grossa, eu uso a 18, tá? Mas, entre a 16, a 14 e a 16, tanto faz pra essa peça aqui. Pode usar qualquer uma das duas, tá bom? Então, a linha também, outra coisa que vocês me perguntam muito, eu uso linha comum pra costura, que é essa linha aqui, ó. Linha de poliéster pra costura, linha comum, tá? Até quando eu faço as peças de sintético, eu não uso aquela linha de nylon. Às vezes, eu uso, depende muito da peça, é raro eu usar. Pra quase tudo mesmo, eu uso essa linha comum aqui. Aí, a gente vai começar aqui a preparar os bolsinhos de dentro. Tem esse outro cortezinho aqui também, aí pra vocês vai tá como alça da chupeta, né? Na descrição, que é pra pendurar a chupeta. E aí, vocês vão cortar e já deixar ele assim, ó. A medida que vai tá aí pra vocês, a medida dele é assim, aberto. Vocês vão passar o ferro, assim, dobrando ao meio, depois dobrar. E fazer, assim, tipo um viézinho, um debrum, tá bom? Que a gente vai costurar ele aqui depois. Então, a gente vai começar a preparar esse bolso menor aqui, ó. Lembrando que o meu já tá aqui estruturado na entretela resinada. Se o seu não tiver, você já prende aí, já deixa pronto nessa hora aqui. Aí, ele tem o forro, só que eu não vou costurar o forro, assim, direito com direito, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui direito com direito. Passa a costura, vira do outro lado e faz o pêsseponto. Só que eu quero fazer o acabamento com viés. Então, eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, tá? Vou prender, passar uma costurinha toda em volta prendendo. E aí, vou vir aqui em cima, ó, cortar uma tirinha de viés. Já vou dobrar o meio, assim, encaixar aqui pra fazer o acabamento aqui nesse bolsinho. E aí, vai ficar assim, ó, o bolsinho pronto já com acabamento. E aí, vocês vão repetir o processo nos outros bolsos, tá? A mesma coisa, já prende o forro atrás, faz o acabamentozinho com viés. Ou costura o forro aqui direito com direito e vira e faz o pêsseponto, tá? Deixa os três do mesmo jeito. E aí, vai ficar assim, ó, os três aqui já com forro, já com acabamento, né, com viés. Agora, a gente vai pegar esse menor aqui. Esses dois são do mesmo tamanho, tá? Então, a gente vai, tanto faz, vai pegar qualquer um dos dois, esse menor, e vai sobrepor aqui, ó, por cima do maior. E aqui, gente, essa marcação aqui pra fazer a costura, pra fazer as divisórias, você pode fazer como você preferir, tá? Eu vou fazer duas divisórias. No caso, vão ficar três, né? Vou fazer duas costuras e vão ficar três divisórias. Mas isso é opcional, você pode fazer quatro, você pode fazer só uma no meio, como você preferir. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Então, eu marquei assim, ó, dez centímetros daqui pra cá, eu posicionei minha régua, e dez daqui pra cá. E ficou aqui duas de dez, e aqui no meio, ficou com sete centímetros, tá? E aí, vou passar a costura aqui, dando um retrocesso bem feito aqui no início e no final, tá? É importante marcar aqui com a caneta fantasminha, ou com esse giz aqui, que também apaga com calor depois. Agora, a gente reserva aqui um pouquinho, e aqui a gente vai preparar a alcinha, que é de pendurar a chupeta, tá? Em uma das pontas, você vai dobrar aqui pra dentro, ó. Aí, dobra assim, e junta tudo aqui. Aí, a gente vai passar uma costura aqui, e aqui fechando. Agora, gente, a gente tem que colocar um botãozinho aqui, ó. Você vai levar no balancinho, ou se você tiver aquele alicate, é aquele botãozinho de plástico, de pressão, tá? Aquele botão de Rita. E a gente vai bater um aqui bem na ponta, e outro mais pra cima um pouquinho, ó. Você vai deixar só assim um pedacinho da alça. Deixa eu passar a medida aqui pra vocês. É, você vai bater um aqui na ponta, e outro aqui dez centímetros aqui pra cima, tá? Que vai botar aqui, e aqui a gente vai, não precisa de acabamento essa parte, que a gente vai costurar, embutir ali na peça. Então, vou lá bater meu botãozinho aqui, e já volto pra gente continuar. E aí, vai ficar assim, ó. Bati aqui o botão, e aí já tá pronta aqui a alcinha de pendurar a chupeta. E aí, a gente reserva isso aqui, e vamos preparar aqui agora a aba, tá? Aqui, eu vou passar uma costurinha assim, só pra dar o acabamento. E aqui, eu vou arredondar um pouquinho, ó. Só vou tirar os cantinhos, e aí, vocês vão pegar um cone de linha, e vão posicionar aqui, ó, em cada cantinho. Porque a gente vai tirar só a quininha mesmo. Então, aí, você já vai usar o cone de linha aqui, ó, como molde. Tá? Posiciona aqui, e risca, ó, dos dois lados. Vai ficar assim, agora eu vou passar uma costura aqui, e vou seguir esse risco, e voltar aqui. Depois é só cortar o excesso, tá? Aqui, colocando o sintético, ó, é avesso com avesso. E aí, fica assim, ó, a nossa abinha. Aqui, eu já fui e bati um botão aqui, esse aqui é o botão imantado com rebite, tá? Você precisa ter uma matriz específica pra colocar esse botão. Mas se você não tiver, você pode colocar esse mesmo botãozinho aqui, tá? O botão de pressão de plástico, porque ele tem o rebite com acabamento dos dois lados. E aí, com a alcinha pronta, vocês vêm e marcam o meio aqui, ó, da parte de cima dela. E marcam o meio aqui também, da parte de cima aqui, ó, do corpo da necessaire, tá? Aqui, no caso, tá no contrário da minha estampa, porque o botão vai fechar aqui na frente. Eu marquei aqui atrás, tá? E agora, a gente vai pegar e costurar aqui a aba, pra gente colocar o botão no lugar. A outra parte do botão, deixa eu passar logo a marcação pra vocês. Vocês vão medir daqui, ó, da ponta pra dentro, da outra extremidade, tá? A gente marcou o meio aqui na parte de trás, na frente, onde vai vir o botão aqui, ó. Vocês vão marcar sete centímetros e meio, e aqui bem centralizado. Você pode marcar o meio aqui também, ou medir aqui na sua régua, ó. Mede aqui, tem vinte e cinco, vai dar doze centímetros e meio, tá? Então, vocês vão marcar aqui no meio e descer sete centímetros e meio, tá? E vai marcar e colocar o outro lado do botão aqui. E a abinha, a gente vai costurar aqui na outra ponta, tá? Colocando assim, ó, esse lado aqui que engata lá pra cima. E aí, une aqui em cima, ó, meio com meio, passa uma costurinha prendendo. E aí, vai ficar aqui, a abinha aqui no lugar, e aqui já coloquei o botão, tá? Deixa eu só tirar aqui. Já coloquei aqui o outro lado do botão, por dentro ele vai ficar com o rebite assim, ó, com acabamento no forro. E aí, depois vai fechar assim, ó. É dessa forma aqui que fecha, tá vendo? Então, agora, a gente pode posicionar os bolsos, tá? E aí, a gente vai colocar assim, ó, aqui tanto faz o lado. Aqui, gente, nesse bolso aqui, que vai ser guardado o pacotinho do lenço, quem quiser pode fazer aquela abertura aqui, tá? Pode fazer aquela abertura que aí já fica aqui o bolso certinho do lenço. Mas aqui eu quis deixar assim pra dar mais opções pra aquela mamãe que talvez quer guardar outras coisas, né? Então, eu não fiz com a abertura, mas aí já fica a ideia pra vocês também. Então, ó, a gente vai posicionar aqui, ó, bem rente na borda aqui. As laterais também, ajeita bem certinho. O meu aqui tá até um pouquinho maior. Prende com clipe pra não sair do lugar, que a gente vai costurar do outro lado, tá? Porque como o meu aqui tá maior, a gente consegue visualizar aqui do outro lado melhor. Então, posiciono o outro aqui também. E a alcinha do prendedor de chupeta vai aqui, ó, coloca um clipezinho menorzinho aqui pra segurar ele aqui também. Agora, a gente vai passar uma costura toda em volta, ó, prendendo esses bolsos, tá? Bem na beiradinha. Depois, a gente vai refilar e dar o acabamento com o viés. E aí, fica assim, ó, já refilei aqui o excesso. Então, aqui tá praticamente pronto, ó, a nossa necessé. Aqui tem o bolso maior e os bolsinhos com os divisores, ó. Agora, a gente vai fazer o acabamento com o viés. Começando aqui por dentro, tá? Eu vou usar o viés pronto mesmo, mas se você quiser, você pode fazer o acabamento usando o viés do próprio tecido, do tricoline. Faz um debrum, tá? Então, aqui, ó, vou cortar um pedacinho pra iniciar aqui o acabamento do viés, tá bom? E eu vou fazer com ele dobradinho. Mas se você quiser, se a sua margem de costura for maior, for máquina doméstica... Que você pode costurar com ele aberto, assim, que vai te dar mais segurança pra rebater do outro lado. Chegou ali no final, ó, tem que cortar o restante do viés de forma que ele termine aqui dentro desse pedacinho que a gente tá fazendo o acabamento, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu arredondei os cantinhos bem pouquinho, tá? Só tirei com a tesoura, assim mesmo, na hora que eu tava refilando o excesso aqui dos bolsos. Eu arredondei aqui os quatro cantinhos, tá? Bem pouquinho pra ficar... Ela vai ficar bem retangular, só pra facilitar na aplicação do viés. Agora aqui, ó, o viés é só a gente virar todo lá pra frente, pra fora, pra rebater ele, tá? E aqui a gente faz uma costura bem na beiradinha, pra ficar um acabamento bem bonito. Aqui nessa parte aqui, onde tem a emenda, a gente dobra aqui, ó, pra baixo assim. Aqui você pode cortar um pouquinho, se tiver ficado muito grande ali, você corta aqui um pouquinho, ó. Ele tem que dar a altura aqui do viés, a largura aqui do viés, né? Aí dobrou assim, e aí dobra pra cá, tá? E vai ajeitando ele todo e vamos passar, rebater aqui essa costura. E aí, tá pronto, ó. Prontinho aqui o nosso viés, o acabamento. E tá pronta, gente, ó, a nossa necessaire. Vamos fechar aqui pra testar, tem que dar uma limpezinha, né? Tirar todas as linhas. E aqui a abinha, ó. Aqui vocês podem brincar com as cores, tá? Usar um viés aqui, mas que contrastante, que contraste aqui com a estampa. Aqui, no caso, se eu tivesse o viés cinza, eu teria que usar o cinza aqui, mas eu não tinha. Então, eu preferiria usar um da cor da estampa. Mas ia ficar bem legal se fosse um cinza aqui, porque a abinha também é cinza. Aqui, como eu disse, eu usei o sintético, porque eu acho que fica bem bonita essa mistura do sintético com o tricoline. Mas se você quiser, você pode fazer a abinha do próprio tecido. Ou uma cor contrastante também com a estampa, tá? E aqui os bolsinhos, como eu disse, também você pode brincar aqui na medida dos bolsinhos. Pode fazer menores ou maiores, tá? Aqui coloca a fraldinha. E aqui o pacotinho de lenço, e aqui a alcinha pra pendurar a chupeta, ó. Essa necessaire é bem rápida, bem fácil pra fazer, como vocês viram aí, não tem zíper, né? Então, ela é bem mais prática e é uma peça muito vendável. Porque tem mamães que preferem, assim, essa necessaire do bebê mais compacta, né? Pra não ocupar muito espaço. Então, ó, coloquei aqui umas coisinhas pra mostrar pra vocês, ó. Aqui coloquei o pacotinho de lenço e a pomada juntos, tá? Esse pacotinho aqui, ó, é pra o pequeno, tá? De 48, não é aquele grandão, não. Aqui é essa necessaire pra caber esse aqui, que é o tamanho padrão, né? Que a maioria das mamães compram pra usar pra sair, esse pacotinho menor. Aqui eu coloquei duas fraldas, só que essa fralda é tamanho extra G e é de roupinha. Então, ela é bem maior que as outras, bem volumosa. Então, se fosse uma fraldinha P ou M comum, vai caber, acho que até mais. Cabe umas três, pode ser que a P caiba até quatro, tá? Coloquei uma outra pomada aqui, ó, coloquei aqui a tesourinha, o pentinho. E aqui a chupeta, né, pra pendurar, porque eu não tenho aqui pra colocar. Ela fica bem gordinha, mas fecha, ó. Fecha direitinho e fica tudo preso lá dentro, ó, tá vendo? E ela tem um tamanho bom, gente, ó, é bem compacta. Tenho certeza que vai ser sucesso de vendas no seu ateliê. É uma peça ótima pra você ter a pronta entrega do seu ateliê. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí pra mim o seu joinha e o seu comentário. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.